Bom, gente, vamos lá. Alimentos diet, tá? Então, depois desse balde de água fria no nosso projeto de emagrecimento, né? Alimentos diet. O fato do alimento ser diet não significa que ele seja sem açúcar. Nem todo alimento diet apresenta uma redução significativa de calorias, ou seja, dois problemas, né? Por exemplo, o chocolate diet, ele é bom para quem tem diabetes. Por quê? Porque ele não tem açúcar. Mas, ele não é bom para quem quer emagrecer, porque ele tem uma quantidade considerável de gordura. Olha só para você ver que coisa, né? Como saber o que comprar, então? Leia atentamente o rótulo. No rótulo principal deve estar escrito assim, sem adição de açúcar, ou zero açúcar. Então, agora a gente vai esclarecer também a questão do zero. Se esta informação não estiver fácil no rótulo, você pode procurar nos ingredientes, pois o açúcar pode estar disfarçado, tá? Ele pode estar, como é que fala? Infiltrado com outro nome. Por exemplo, sacarose, glicose, dextrose, açúcar invertido, açúcar demerara, açúcar mascavo. Todos esses são tipos de açúcar, como a gente viu nos primeiros vídeos. Também pode conter adoçante, como, por exemplo, edulcorante, aspartame, sucralose ou acessufame. Então, é importante a gente ler o rótulo para ver se ele não tem açúcar, mas ele tem adoçante, tá bom? Aqui eu pus algumas embalagens para vocês. Então, observem aqui, ó. Talento diet, sem adição de açúcar. Contém açúcares próprios dos ingredientes. Este não é um alimento reduzido em valor energético, tá? Então, isso é muito importante. O cookie, tá? Também está escrito aqui, sem adição de açúcar. E a paçoquinha, diet, sem adição de açúcar. Mas você precisa ler o rótulo, tá? Isso é muito importante. Aqui no Brasil, a gente tem a lei da rotulagem, tá? Então, todas as informações que tem no seu produto têm que estar expressas ali no rótulo. O light. O que é o alimento light? É aquele que tem uma redução de 25%, tá? Então, pode ocorrer a redução de nutrientes, como o sódio, o que não significa redução de calorias. Diminuição de algum nutriente pode ocasionar a adição de outro, para manter a consistência, o sabor, tá? Assim como mencionados os produtos diet, é necessário ler sempre os rótulos e fazer essas comparações com o produto tradicional, entendeu? O que pode deixar o item light menos atraente do que os outros, tá? Então, é muito importante isso. Aqui eu tenho os pães, né? Que são o light. E o iogurte grego, né? Que também é light. Mas é importante vocês entenderem que no caso do light, eu não retiro nenhum nutriente. Eu apenas reduzo o nutriente em 25%, tá ok?